Olá rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando... Bom rapaziada, primeiro de tudo vocês vão aqui em jogo personalizado Vamos fazer assim ó Vocês vão botar aqui em dois Selecionar bots Aí vocês vem aqui ó, tira o mapa Já bota aqui é Vocês botam aqui o mapa que você quer Aí você vem aqui ó, vocês vem aqui ó Tá vendo? Aí vocês vão conseguir jogar sozinho Só que o problema é que vocês não vão conseguir uns mapas Às vezes eu vou conseguir os mapas de corrida Mas vai dar pra tá treinando aí ó Aí você escreve o mapa que você quer Eu vou repetir de novo, olha Você bota em dois, duas pessoas Clica em bots Aí como você clicar e selecionar mapa, você abaixa pra um Pra zero Então bora lá ó Fiz errado rapaziada, peraí Aí eu fiz de novo Aí eu vou selecionar o mapa aqui pra vocês verem Eu vou selecionar... Super Eu vou selecionar um... Deixa eu ver O Lost Tempon Então é isso rapaziada, falou? É rapaziada Eu acabei de descobrir esse bug Esse bug Tava tentando jogar sozinho Aí eu fiquei tentando Aí eu consegui agora Você pode ficar aqui infinitamente Aí só como você ganhar Como você ganhar aqui você vai... Como é o nome e acabar aqui a partida Só como você ganhar Aí você pode ficar treinando no mapa que vocês querem Menos mapas de corrida Menos mapas de eliminação De primeira pessoa De pegar moeda Menos esses mapas Eu posso ficar aqui ó O tempo que eu quiser ó Aí eu posso ficar treinando aqui ó Aí eu vou ficar treinando aqui ó Até umas horas Isso é muito bom rapaziada Porque até tem mapas de corrida Eu ainda vou descobrir se tem... Se vai... Se tem pra... Pra mapa de eliminação Pra gente poder jogar Block Dash